E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo aí do nosso canal e olha pra aqui, tá sem um pneu, por que será hein? Aconteceu uma coisa ruim pessoal, ruim mesmo, vou mostrar aqui pra vocês. Já resolvi, né? Vou mostrar pra vocês. Foi trocada aqui essa catraca, na realidade eu coloquei uma maior, né? Agora é nova, zerinha, tá aí, é sem usar ainda. Vou colocar daqui a pouco o pneu na bike, acabei de lavar ela, aqui ó, lavei ela, tá? Aqui a mangueira, o balde aqui e tem mais novidade daqui a pouco que eu vou mostrar pra vocês. Mas o que foi que aconteceu pessoal? Aconteceu que, é, tava deslizando, essas rulimãzinhas que fica dentro desse, dessa catraca aqui, que não dá pra ver, mas dá pra mim ver daqui, ela estava escapulindo, né? Aí tava escapulindo a, o pedal, quando eu ia pedalar ela não pedalava. E aí eu tive que trocar, coloquei uma coroa maior, pra ficar mais leve e também pra apertar mais a corrente, que a corrente tava folgada, entendeu? Tá muito folgada, eu vou ver se daqui a pouco fica legal, é... Você vai apertar mais a corrente com dois dentes a mais, né, essa é de 22 dentes, essa coroa, e a outra tinha 20, certo? A coroa da motorizada ainda tá legal, tá boa, ainda aguenta um tempão, né, tá aí. E daqui a pouco tem mais novidade aí, que você, eu vou mostrar pra vocês ali na caixa original, que a gente gastou e investiu aí, é... 100 reais, pra... Pra motorizada me dar mais segurança, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, certo? Então, enquanto isso, eu vou colocar o pneu ali na bike, certo? E eu volto já, pra mostrar pra vocês se ficou legal a corrente nessa catraca aí, beleza? Ô, pessoal, voltamos aí, agora, desengripante no chão, luva, ferramenta, mas, ó, ficou perfeito! Ficou bem legal, ó, a bike aí, ó... Ó, achei a estrala, ó... Ficou perfeito! É... Aqui abriu folga, mas aí eu aprendi a apertar, apertei e não ficou folgado mais, ó... Ô, que legal, hein, bicho? Ó, tava já tocando aqui, tá vendo, ó... Tá folgado, mas agora não tá mais. Dei aquela lavadinha da hora. E aí, agora eu vou mostrar a novidade... Que chegou aí pra gente, né? Na realidade, não chegou não, na realidade a gente comprou aqui mesmo. Na região aqui. Mas, preste atenção nisso aqui. Nisso aqui. E nem algo que falta aqui. Que a gente vai mostrar agora pra vocês. Vamos lá? Um, dois, três e... É isso aí, pessoal. Ó, ó, surpresa, ó, ó... É, cara... Parou profissional aí pra gente. Coloca na madruguinha. Passei aí dois meses, cara, no escuro. Indo pro trabalho e vindo. Sem lâmpada. Só com a luz do poste ou, às vezes, o celular, né? E aí, cara... Eu tive que fazer esse investimento aí, pessoal. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Certo? Eu vou filmar aqui. Mostrando pra vocês aqui como é que funciona aqui, certo? Primeiro eu vou dizer aqui o que é. Aqui é a caixinha dele, né? Caixinha bem profissional mesmo. Aqui, ó. Abre, tem até um acolchoadinho aqui, ó. Que é fofinho. Aí, aqui tem um manual. Aqui, ó. Manual. As orientações, né? O que... O que é ela. Essas pilhas aqui eu comprei por fora. Aqui é a luzinha traseira. Ela já tá com a pilha e o suporte. Certo? Aqui tem um botãozinho atrás de ligar as opções dela. Tem várias opções, ó. Deixa eu apertar aqui. Ó. Vamos ver, ó. Tem essa que é a... Que fica direto. Tem essa que fica piscando. Ó. Tem essa que fica assim. Tem essa que vai variando dessa forma. Tem essa que vai variando de outra forma. Tem essa assim. Ó. Pronto. Então, essa é a luz traseira. Depois nós vamos colocar aí. E tem... Aqui, a dianteira. Que a gente vai... Lhe conectar aqui. Vai mostrar pra você. Eu vou colocar o celular aqui numa posição melhor. Certo? Aí, pessoal. Vou pegar aqui. Esse daqui, né? Como eu já mostrei pra vocês. Ele funciona... É... Com várias funções diferentes de brilho. E são LEDs muito potentes. Com pilhas... É... Dessa aqui, palito, né? Que tem os três A. Tá vendo? A, A, A. E aí... É bem legal. Tem várias funções. E dá pra ver de longe mesmo. Dá pra ver muito longe. Deixa eu desligar ele aqui. Pronto. E agora eu vou mostrar aqui a lanterna. A bateria primeiro, né? Que é de... 28 mil e oito mil e oito cento micro amperes a 4.2 volts. Certo? Recarregado, né? Então, ela tem um conectorzinho aqui. Que tem uma rosca. Que serve pra quê? Você colocar a lanterna aqui. Né? Ó. Coloca aqui. E você pode fechar, ó. Ó. Você fechar como, ó. Na rosca. Você, ó. Pode vedar isso aqui. Tá vendo? Aí você fecha certinho. Ela não escapa e não molha facilmente. E aí depois que você conecta, ó. Fica essa luzinha aqui piscando. Ó. Indicando onde é que você deve clicar. Tá e tal. Se tiver no escuro. Aí... É... Eu vou mostrar aqui na parede pra vocês. Como é que é a potência dela. E ela tem zoom também. Certo? Ela pode... Você roda aqui, ó. Essa catraquinha aqui dela. Ó. E ela dá o zoom pra você. Certo? Vou colocar no zero aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E aí quando você liga ela. Ela fica acesa. Essa luzinha também. Eu vou mostrar aqui. Aí tem um carregador. O carregador. Você tira essa daqui. Né? Tira a rosca. Tira aqui. Coneca o carregador. Simplesmente. Coloca lá na tomada. Certo? Ele já é bivolt, né? É... E tem... Pra você colocar na bike. É fácil, né? Você coloca... Essa presilha vem de borracha. Duas. Uma menor. Pra bike pequena, né? Uma maior. O guidão mais... Mais grosso. Você coloca aqui. Gacha ele aqui. Passa ao redor da bike. E no outro lado você... Fecha ele. Vai ficar seguro aqui. É uma borracha muito resistente. É um produto original, né pessoal? Vem com a caixinha e tudo aí. É... A caixinha... Amei, cara. A caixinha... Parece caixinha de celular mesmo. Né? Do celular mesmo. Original mesmo, né? Bem legal. A colchoadazinha por dentro. Legal. Pra proteger. E aí tem a... A capa... A mochilinha da... Da bateria. Vou colocar aqui. Cabe certinho. E ela tem um... Ela tem uma regulagem aqui. Você pode... Ó... Isso aqui você pode colocar... Né? No cinto. No cinturão. Se você for tipo... Colocar lanterna na cabeça, né? Tem um suporte aqui de botar na cabeça. Aí você pode colocar no cinturão. Que dá tranquilo. Os cabos são grandes. Dá tranquilamente pra você... Colocar lanterna na cabeça. E isso aqui no cinturão. Certo? Na cintura. E pra prender na bike... Tem essa cinta aqui também. Que ela tem, né? Ó... Esse... Ó... Isso aqui é muito conhecido, né? Então coloca aí tranquilo na bike. E você pode reforçar com a... Com a borrachinha se quiser. Pra ficar mais seguro. E agora aqui eu vou... Filmar aqui na parede agora. Pra vocês verem o foco dela. Como ela... Como ela é forte. Me alimenta... Ó pessoal. Estamos durante o dia. Certo? Vou mostrar aqui pra você, ó. Ó o sol lá fora. É... Vou mostrar aqui pra vocês a potência dela. Que eu tô com ela aqui na minha mão. Certo? Vou... Ligar. Aqui é... Aí ela... Entra no mais forte. Ó. Ela tá sem o foco. Né? Tá com o foco pequeno. Vou aumentar aqui em girando. Ó. 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 Fica grande, ó. Pegou a parede toda, pessoal. Ó. Tá vendo? Aí tem o mais fraco. Se você clicar de novo. Fica mais fraco, né? Por causa dos carros. E tem a... Alerta. Tá piscando. Tá vendo? É legal demais. E a luzinha fica acesa. Né? Lá de novo, ó. Forte. Posso regular o zoom que eu quiser. Né? Aí, ó. Posso abrir. Forte. Fraco. Né? Não. Fraco. E... Alerta. Aqui é piscando. E é bem legal, pessoal. Bem... Bem forte mesmo. Você não imagina. A gente tá durante o dia aqui. Se fosse durante a noite... Meu Deus. E é isso aí. Certo, pessoal? Espero que vocês... Vocês tenham gostado. Agora eu vou... Instalar ela na bike. Quando eu instalar... Eu mostro a vocês. Ela instaladinha. Beleza? Vamos lá. Aí, pessoal. Tudo bom? Voltamos aí pra finalizar. E tá aqui onde eu instalei ela. É. Vou fazer o teste. Hoje vai ficar legal. Se a gente instalei ela aqui. Pra ligar no botão atrás dela. Dá pra ligar. Mesmo ligando. Ou mesmo ela funcionando. Né? Ou andando. Coloquei essa aqui na frente. Pra servir como pisca. Né? É. É. E a bateria eu instalei ela aqui. Embaixo do selinho que fica as pernas aqui. Vai ficar mais difícil dela molhar. E aqui eu instalei. Né? A traseira. E ó. Vou mostrar ela funcionando aqui. Fica bem bonito, né? Ó. Mê? Mas é bonito, cara. E ela funciona de várias formas aqui. Ó. Né? Que legal, né? Ó. Ó. Bonito, né? E... Vou ligar aqui a lanterra. Vou colocar... A conexão aqui. Aqui a conexão ficou aqui embaixo. Que não pode deixar ela sempre ligada nos fios. Deixa eu ligar ela aqui. Aí, pessoal. Vou fazer um teste agora no escuro. E... A bike já tá aqui. Tá aqui na minha frente. Eu vou ligar aqui pra vocês verem. A força da bicha, ó. Ó. Coloquei mais pra cima. Ali tá o foco... Pra longe. E aqui eu posso... Regular ela com o foco mais pra perto. Ó. 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 Ó o tanto que fica aberto, pessoal. Tudo isso na minha frente, ó. Ó. Vendo, ó. E aqui eu posso diminuir o... O foco pra ela ficar só... E dominando lá na frente. Vamos dar um... Ó aqui, ó. Posso mudar. Mais fraco. E... Fiscando. Ó. Tá vendo? Vamos... Dar uma voltinha até ali. Experimentar. Vou deixar aqui no foco. Ó. Tá vendo? Ó. Meio mais. Ilumina tudo. Ó. Eu vou deixar o foco grande. Aqui. Deixar o foco grande. E vamos pra um lugar ali bem escuro. Andando. A gente vai ver tudo isso aí. Vou pegar logo a de trás aqui. Deixar a de trás piscando assim. Bonito, né? Legal. Vamos lá. Vamos funcionar aqui. Vamos. Vamos lá. Ela está com o foco estendido e além do escuro eu vou diminuir o foco, o zoom, vocês vão ver a diferença. Vou começar a diminuir o zoom aqui, diminuir o zoom aqui, só para a estrada, não sei se dá para vocês verem direito, vou aumentar o zoom mais, ela está meia tortinha por causa da borracha, mas ali olha o jeito, foco para longe como é que está, dá para ver tudo lá na frente, mas não sei se no vídeo dá para ver, vou abrir mais um zoom aqui agora, meu mas é muito grande, vou tentar ajeitar ela aqui, vai ficar mais bonitinho ainda. Vou aumentar aqui, vou ficar por cima, vou ficar só, né, vou ficar aqui por cima, não sei se agora ela não meiais tanto. vou voltar agora. mesmo, mas é muito grande, o zoom dela, ela abre muito, ó, vou fechar um pouco aqui, vou ver onde é que ela fecha aqui, olha aqui, ó, para longe é, fica pequeno, para mim o bom é assim, aqui dá para ver muita coisa, mas não sei aí no vídeo, ficou legal, não ficou na altura exagerada, é bom demais, abriu muito, dá para andar tranquilo, quando quiser. agora aqui, alerta. vamos então, vai ... A gente toca no Paralama aqui, mas é besteira, meu, mas ficou ótimo, ótimo mesmo, show Show de bola Teste perfeito Meu Deus, dá pra ver tudo pessoal, dá pra ver tudo, ficou perfeito, gostei demais Gostei demais Olha, aparecendo de dica Ficou legal, no vídeo não mostra tanto quanto na realidade, mas aqui pelo menos aqui no quintal ficou legal Fia, abre aqui É forte né, é forte né, é forte né, é forte né Valeu galera Tchau Tchau Tchau